Beyblade, Beyblade, let it rip Luta nesta batalha Joga, serás quem ganha Não vai espalhar Não perder, não é opção Beyblade, Beyblade, let it rip Beyblade, Beyblade, let it rip Força, retira, solta o poder Rumo à vitória, tu não vais desistir É a hora, Metal Fury Fly, fly, Beyblade, let it rip Metal Fury, let it rip Beyblade, Beyblade, let it rip É assim, Adele Beyblade, let it rip No último episódio de Beyblade, o Kyoya anda à procura de um suposto monstro nas montanhas Quando dá de caras com o Yu, o Kyoya aceita enfrentar o Yu, mas são interrompidos por tal monstro que lança um pião e depois foge O Kyoya e o Yu vão atrás do monstro, mas não é fácil e não conseguem apanhá-lo Ambos começam a derrubar paredes para poder encurralar o monstro e eventualmente apanhá-lo O Kyoya quer que o monstro tire a máscara, ele tira e acaba por revelar que é um miúdo chamado Titi Este rapaz explica que está escondido nas montanhas com o seu pião, o Kettle Coral, porque é tímido e ninguém brinca com ele O Yu diz que tem todo o prazer de lutar com ele e o Titi fica contente O Yu e o Titi preparam-se para lançar, mas o Kyoya suspeita que há mais alguma coisa por detrás deste miúdo O Deus de Vênus, Kettle Coral Titi, estás pronto? É claro que estou Muito bem, então vamos lá a isto Estou tão ansioso que o meu coração bate a mil a hora O Beyblade de Vênus, Kettle Colt Será que é mesmo ele? Vamos nós, três Dois Um Let it rip É agora, balança Isto é tão emocionante Lá vou outra vez Mas que divertido Estás pronto para isto? Uau, fantástico, bom trabalho, Titi Estou a adorar Os combates Beyblade são divertidos O que é que se passa com ele? Mudou drasticamente assim que a batalha começou Ainda há pouco tempo comentou que era tímido Divertido Espetacular Muito bem, também vou o contra-atacar Vai lá, balança A roda de fusão mortal do Kettle Colt Não deve ser subestimada Uau Que roda de fusão é aquela? Estás surpreendido, Yu Ainda não acabou Outra vez, avança, balança Não vai funcionar, Yu Ataques desses não funcionam contra o Kettle Colt Ah, aquela roda de fusão é forte É como os muros que rodeiam um castelo enorme ou algo do género Ah, acho que agora é minha vez Não acredito Aquela roda de fusão não é apenas defensiva, pois não? Quando troca para ofensiva A asa enorme e os caninos enfiados transformam num adversário mortal Hum, aquele Kettle Colt, não Não me brinca em serviço Será que ele também tem o poder do fragmento da estrela? Ah, eu fui outra vez Não vou parar de atacar É impossível vencê-lo com ataques frontais O que será que o Yu vai fazer? Eu tenho de fazer alguma coisa em relação àquela roda de fusão Muito bem, é agora ou nunca Vê lá o que é que tu achas disto Balança, onda sónica Oh, boa, isso também funciona Continua assim, balança Inacreditável Nem toca no meu peão Como eu consigo fazer isto? Fantástico Eu és um mágico Sabes, o balança consegue lançar fortes ataques de ondas supersónicas Por isso posso lutar sem ser atingido pelos teus golpes Às vezes é complicado jogar no mesmo campeonato dos profissionais de início Lamento, mas vou vencer este combate Muito bem Vamos lá, um ataque contínuo Ai, Ana, isto foi espetacular, que divertido, emocionante O quê? Mas aquilo não acabou com ele? O teu peão pode ser mágico e especial, mas o meu Ketzel Coddle também é, sem dúvida Não conseguiste derrotá-lo tão facilmente Mágico A boquilha de execução defensiva de borracha plana do Ketzel Coddle É uma boquilha de execução mágica que usa a fricção criada pela borracha para aumentar a defesa e a resistência Impossível, não é só a roda de fusão, mas a boquilha de execução também A elevada fricção daquela boquilha de execução também aumenta o poder de ataque É um peão bastante equilibrado Fricção, estou a ver, neste caso, balança, bomba sónica Ai, isso é mais mágico Sim, é Com a boquilha de execução de borracha podes andar à vontade num estádio de areia Mas a boquilha de execução do meu balança é uma boquilha de execução estridente de rotação livre Eu posso andar como quer na areia Oh, em Ketzel Coddle! O que é que achaste? Desta vez apanhei-te O Yu puxou as capacidades do balança até ao limite, sem dúvida Pelos vistos, não estava a brincar durante os treinos Dá para ver que o Ketzel Coddle não é um peão normal Mas se ele perde agora contra o Yu, o mistério fica resolvido Ketzel Coddle, não desistas! Ele não pode ser o Blader lendário Espetacular, sem dúvida que é a primeira vez que o meu Ketzel Coddle teve grandes dificuldades em vencer uma batalha Isto é divertido, estou nas nuvens Foi uma sorte ter conhecido um adversário tão forte Estou a adorar este momento É o melhor de todos! Hã? O quê? Eu quero que este combate nunca acabe Estás a perceber o que estou a dizer? Quero lutar hoje, amanhã e todos os dias até o fim dos tempos Isto é muito bom, Titi, mas este combate termina agora Acaba com ele, balança! Já te disse que quero lutar mais! O que é que ele está a fazer? Oh, balança! Todos sabem que não é possível correr por cima da areia Mas se estiver acima ou enterrado, as defesas do Ketzel Coddle são impenetráveis Por isso, continuo a atacar! Isto é uma grande loucura! Que cena! Estes combates são divertidos! Quero lutar para sempre! Já chega! Agora só me resta uma opção O quê? Manobra especial! Explosão infernal da balança! Vou tirar-te a areia, tu vais ver! O que é que é? Isto é mesmo bom! Incrível! Há anos que eu esperava por isto Com eu finalmente posso lutar com todas as minhas forças Estas a dizer que ainda não usaste toda a tua força? Mal sinal! Pode se atacar, Ketzel Coddle! Fiz que se encenda! O quê? Que? Consegui! Não acredito Incrível! Derrotou a tua manobra especial sem dificuldades Ainda não acabei Lutar contra o U é mesmo divertido Eu quero continuar com isto, está bem? Oh, o que é que tu estás a fazer, Titi? Isto é divertido Não, espera, para com isso Não é apenas o peão que tem uma grande capacidade Ele pode agir como uma criança, mas sem dúvida Que é um Blader lendário do Sistema Solar O Blader lendário de Vênus Róios, malditos Bladers lendários Estava a tentar começar tudo de novo e logo agora acontece isto Para, já chega É melhor respirar de fundo porque o combate vai acabar agora mesmo Então vá lá, eu quero ver Vai, balança Podes avançar, Quero-te-se o Google Tenho uma certeza que vou ganhar Manobra especial, Quero-te-se o Google Impacto, isto está Ah, o quê? Ah, balança Consegui? Ai, não acredito, eu consegui, ganhei o combate Perdi Coitado do meu balança Ai, foi mesmo divertido Adorei enfrentar-te Sempre sonhei em participar num combate destas Não? E eu to estou forte Eu quero voltar a enfrentar-te brevemente Titi Não queres? Não, não é nada disso Também achei muito divertido este combate Também achei muito divertido este combate Titi A sério Então, queres? Sim A partir de agora, nós os dois podemos lutar um com o outro sempre que quisermos Ei, helpi Então vamos a lutar outra vez, pode ser? Parece-me bem E desta vez eu vou ganhar Espera A hora do recreio acabou Não esperava encontrar-te Mas acabou por acontecer Por isso vais ser o primeiro a desaparecer Enfrenta-me Blader lendário de Vênus É um Blader lendário de Vênus? O que é isso? Enfrenta-me Blader lendário de Vênus Vá, desplaça-te a apontar Mas o que é que significa Blader lendário de Vênus? Desculpa, mas eu também não sei o que é Parem com a conversa, vamos lá começar Espera aí um bocadinho Eu quero um combate divertido com ele e tu me deste no meio Eu não quero saber disso Aponta lá Para com isso, Yoyou A titia não está para lutar outra vez Só tens de esperar pela tua vez Tu não estás a ser simpático Oh, poupa-me O destino dele estava traçado assim que me encontrou Ele é um Blader lendário e eu tenho de esmagar O que é isso? Não percebi nada disso de um Blader lendário Três, dois Ah, espera aí Ah, um Let it rip Eu não vou ter pena de ti Apanha o leão O que é que foi? Vá lá, miúdo Eu não quero lutar contra ti Azul faz mal e ponto final Luta comigo Ai, não, desaparece Não fujas Vê lá, se cresce, enfrenta-me agora, ouviste? Como assim, cresce? Eu não quero lutar e não posso obrigar-me Para já com isso, Yoyo A Titi não quer nada contigo Já chega Cala-te e olha bem para nós Leão Ouve, se não queres ser destruído por um leão Tens de contra-atacar Me pensar, eu não quero jogar contigo Muito bem, se não lutar, achando o cabo de ti O que aconteceu ao poder que tinha quando enfrentou o ídio? O que é que se passa? Aquela roda de fusão mudou de modo Titi, o que é que se passa aqui? Eu não quero lutar, só se for por diversão Eu vou colocar a roda de fusão mortal em modo defensivo Modo defensivo? É verdade que a roda de fusão alta é muito forte Mas os ataques do adversário têm de ser fortes Estou a ver, em comparação a roda de fusão diminui a eficácia do ataque do adversário E a forma suave sem espaço reduz o atrito no momento do ataque E assim os danos sofridos durante o combate são poucos O teu peão assim pode trocar entre o modo defensivo e o modo ataque Por isso nunca sabemos o que vem daí, não é? Foi isso que ele fez? Idiota! Tu nunca quiseste enfrentar-me diretamente, pois não? És mesmo assustador Isto não é divertido Sou assustador? Um bleder lendário não fala assim Mas eu nem sequer sei o que é um bleder lendário Sou apenas o Titi Então responde Porquê que apareceste à minha frente, hã? Foi deste, Tete, e eu já te esqueceste Cala-te! Vamos combater! Eu não quero! Nem se eu fizer isto! Ei, ioiô! Isto não é divertido! O teu peão pode ficar sem energia e parar Eu não quero saber se demora toda a noite Nesse caso, eu vou ter de lançar a minha manobra especial Leão! Aí vou eu! Canino destruidor! Para com isso já! O quê? Ioiô! Não te metas nisto! Tu é que estás a meter comigo e com o Titi Percebeste, ioiô? Queres mesmo usar a tua manobra especial Para vencer alguém que não está a oferecer qualquer resistência? Porquê que estás a levar isto tão a sério? É melhor começar a explicar O que é que se passa? Sim, é verdade, ioiô! Eu não sou o ioiô! Sou um leão independente que vive na selva! Sou o Kioia! Já chega disto! Se atacares sem me dizeres a razão, nunca mais te vou perdoar! Se deres agir dessa forma, então não me importo ser o teu adversário Não me deixas outra escolha Avança, balança! Que chato! Raios! O Jinho e os outros estão finalmente no passado! Ficou tudo atrás das costas! Por isso, posso começar de novo! Mas agora... Vocês! Ah, não percebes? Como é que podes dizer uma coisa dessas? Pensa bem nas coisas Duas pessoas que não sabiam nada uma da outra Acabaram por se encontrar aqui neste sítio, não foi? E isto, para mim, é um milagre Não achas que isto é coisa do destino? Destino? É isso mesmo? Se foi o destino que me trouxe até aqui hoje? Então também foi o destino que vos trouxe até aqui Conhecer o Titi é dedo do destino, será que não vês isso? Hum! Disseste destino? É este o destino que foi decidido desde os tempos antigos Ninguém pode desafiar a vontade dos céus Mas depois tu tentas-te meter é na minha vida Assim como também te metes na vida do Titi E a verdade é que eu acho que tu sempre fostes assim, Ioiô E isso não te diz de nada A mim parece-me que tu não passas de um egoísta Talvez ele tenha razão Eu não posso escapar ao meu destino como Blader lendário Se tu fosse um pouco mais simpático Era mais agradável estar ao teu lado Concordo Pois, 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 eu sei que estou errado Espera, o quê? Ah? Ioiô? Sabes, vou ter de ser eu a tratar de Némesis muito em breve Depois disso, todos os Bladers lendários vão ser derrotados por mim Percebeste? Ah? Vem comigo Vou levar-te ao Ginga e ao resto do pessoal Ginga? A sério? Boa! Há quanto tempo que eu não vejo o meu amigo Ginga? Eu só quero que vá o Titi e tu não Percebeste? Ah? Podes ir para onde quiseres Podes continuar o teu treino sozinho Ah, estás a ser mau outra vez Anda lá, Blader lendário de Vênus Contigo, agora todos os Bladers lendários do Sistema Solar estão descobertos Bladers lendários do Sistema Solar? Ei, parece que vai acontecer alguma coisa muito importante E isso vai ser bom, sabes? Eu não quero Eu sou muito tímida Eu não quero ir Eu não vou lá de nenhum com aquele rapaz mal ali Fim de conversa Repete lá isso Eu vou ficar aqui com o meu novo amigo E por mim podes ir sozinho, ouviste? Ouve lá Não comece a enervar-me Eu estou a ficar farto Titi Titi O Ginga é um rapaz muito simpático A sério? Ao contrário de o Yo-Yo Ela é uma boa pessoa E tenho a certeza que vai ficar muito contente por conhecer um Blader como tu Achas? Mesmo assim? Se fores, vais divertir-te, acredita Vais conhecer muitos Bladers fortes e participar em batalhas divertidas A sério? É claro Eu também posso ir, se quiseres Isso seria fantástico, Yu Se ele for andar, eu também vou Ouviste? Vamos ser amigos de viagem, Yo-Yo É este o meu acordo, Yo-Yo Oh, poupa-me O Blader lendário de Vênus foi encontrado? Sim A sério? Onde é que o encontraram? Nem vão acreditar Como é que estás, Ginga? Eu espero que esteja tudo bem, Ginga Olha, sabes, tenho boas notícias e encontrei O tal Blader lendário não é fantástico? Anda cá, Titi Não, obrigada, estou muito embarquinhado Vá lá, Titi O que foi aquilo? Não faço ideia, tinha uma máscara Calma aí, mas como é que tu sabes da existência dos Bladers lendários? Se calhar é melhor perguntar se isso, Yo-Yo Não me chames, Yo-Yo Que oia? Ele também está aí? Sim, mas diz que ele se separou de vocês Que anda... Bom, não sei, está com uma cara Ele arma-se muito em mau, sabem? Não inventes coisas sobre mim Não se preocupe Eu tomo conta do Titi E do Yo-Yo também Vou entregar lexões e salsa E depois vou fazer uma festa Não fales por mim! Está tudo continuado, eu vou-me embora Yo-Yo diz adeusinho Espera um momento, Yo Oh, não, ele desligou Ginga? Se o Kyoia está com ele, então não há dúvidas O último Blader lendário do Sistema Solar foi encontrado O Blader lendário de Vênus foi encontrado Então isso significa que todos os Bladers lendários foram encontrados Todos, não é? Sim Então a equipe é a seguinte O Ginga, o King, o Dynamis E depois o Kyoia E agora é esse tal Titi Ou seja, o total de seis Além disso, temos Bladers como o Mase Mune O Benkei O Tsubasa E o Yu Temos uma equipa muito forte para enfrentar o inimigo Sim Mas ainda não sabemos o que o Rai Yuga vai fazer Isso é verdade, mas eu estou cheio de esperança Muito bem Está na hora de começar o espetáculo Por isso, preparem-se, ok? Sim Sim Então isto é o teu esconderijo, certo? Sim Agora vou apresentar-te ao teu verdadeiro patrão Ah! Dynamis? O que estás aqui a fazer? Estava à vossa espera É agora ou nunca Dá o poder do fragmento da estrela que está dentro do teu peão Ao Nemesis Desculpa E vocês os dois também Vamos dar início à cerimónia do regresso do Nemesis Desculpa 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 A CIDADE NO BRASIL